Bom dia, bom dia, alegria, alegria, alegria. Ai, Flock. Bom dia, gente. Para, gato! Para, gato! Bom dia, gente. São exatamente cinco e meia da manhã. Eu já acordei, vou falar um pouco baixo. Porque é cedo. Como vocês podem ver, tem uma geladeira no meu cantinho. Deixa eu sentar aqui. Para a gente conversar um pouquinho. Bom, tem uma geladeira no meu cantinho. Eu vou gravar um pouquinho da minha rotina. Fazer um mini vlog para vocês, certo? E estamos em reforma. Eu vou gravar um vídeo de reforma separado, que é o da cozinha. Então, por isso que meu quarto de agravação está essa zona. É fogão, é geladeira. Primeiramente a cozinha veio para cá. E para, Flock! Que gata chapa do estopor, velho. Ai, uma hora desce. Vem cá, sem aguda. Vem cá. Se picou. E, finalmente, começamos aí a reforma da cozinha. Eu ia deixar a minha reforma lá para o final do ano, mas Deus abençoa. E a gente adiantou. Então, vou falar um pouquinho hoje no meu dia, como é. Com esta criatura abusando. Peguei, deixei. Com esta criatura linda, morando milhões de abusando. É, o lipo está lá na cama. Está seco, seco. Não sei mais o que eu faço com isso. Para esse gato comer. E a daqui está gorda. Mas, pense em uma gata abusada, velho. A gata não fica quieta. Então, vou repetir novamente. Vamos gravar minha rotina. E vai começar já o quebra-quebra. Daqui a pouco o rapaz está aqui. Né? Gente, eu estou muito feliz. Eu não estava muito ansiosa. Para poder fazer logo essa cozinha. Mas, teve alguns contratempos e tudo. E esse mês, e oi. Já que vai dar para fazer, né? Eu trabalhei. Já que vai dar para fazer. Vamos fazer logo do que ficar de ano, de ano, de ano, de ano, de ano, de ano. Eu não consigo nada. Eu hoje, eu não sei. Não tenho certeza se eu ainda vou ou não. Mas, eu preciso que o rapaz chegue primeiro. Para depois decidir se eu vou sair. Tá? Eu vou na rua. Comprar o adesivo da geladeira. Ai, gata. Rapaz, que gata perturbada. Comprar o adesivo da geladeira. Né? Vou comprar a massa. Vou demassar os pontos de ferro hoje. E isso tudo eu vou gravar vídeo para você. Fica quieta. Fica quieta, filha de rapaz. Fica quieta. Estou com a perna toda mordida. E... Essa... É a situação da minha cozinha. Esse armário... Eu vou dar uma... Eu, na verdade, ia comprar um novo para ela. Né? Porque eu vou comprar um outro armário para mim. Ia comprar um novo para ela. Falei, não. Precisa não. Me dê esse mesmo. Eu vou dar esse a ela por enquanto. E no aniversário dela, eu faço uma surpresa para ela. E compro um outro armário de cozinha para ela. Né? Então... Esse é o armário da maminha. Eu vou tirar tudo o que tem dentro. Botar ela no meu quarto. A minha sala. Meus pisos já chegaram. Então, tem piso. Tem a da massa. Tem aquela baguncinha básica ali. Ah, que ela não vai poder vir para cá de jeito nenhum. E eu quero ir na 10 e Cia comprar mais dois quadros para colocar aqui. Só tem isso. E comprar o outro quadro para colocar aqui. Eu ainda não sei aonde é que eu vou colocar o balcão. Porque ali também vai entrar no balcão. Essa pia vai para lá. Então, eu não sei se eu vou colocar o balcão nesta parede. E o fogão ficar aqui assim. Ou eu só coloco o fogão para cá. E o balcão aqui. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Neste tab. Brincadeira, né? Que é a última coisa que ele está na cozinha. O balcão. E meu quarto da bagunça. Continua uma bagunça. A pia está ali. Então, falta só eu pegar o armário hoje da cozinha. Esse vai ser o meu dia, né? Eu vou dar conta com minha mãe. Eu vou ajeitar logo lá. A cozinha. Aí, quando acabar a cozinha. E quando acabar também esse tempo de chuva. Eu passo para o meu quarto. Para ajeitar o meu quarto. Porque eu necessito ajeitar o meu quarto. Então, vamos lá começar o dia. Apareci. Apareci mais apresentável, tá? Que eu vou na rua agora comprar o armário. Vou passar na 10 e Cia. Né? A pedidas aí. Eu vou ver se eu gravo um tour dentro da loja. Vou pegar aquela fila na 10 e Cia. Fazer o quê, né? E... Me dar um cheiro no meu amorzinho. Né, vó? Que tá aqui invocado com o negócio da minha bermuda. Né, vó? Quem é? É o quê que você quer? Tá, dá pra colocar... Não vai botar na boca, não. Quer? Quer o quê? É. Tudo assim. É. É o quê? É o quê? Só sabe falar. É o quê? Ah, se picou. E vamos que vamos, né? Vamos lá continuar o nosso... Eu vim na 10 e Cia agora comprar umas coisas, né? Comprar os quadros. Como eu falei a vocês, tem que vir rápido, senão acaba. Não achei os quadros. Só achei um. Que é o da cozinha que tá aqui. Fazer o quê? Entrei na fila agora. Eu vou sair da fila. Vou mostrar algumas coisas a vocês aqui na 10, tá? Mas eu fiquei sentida porque eu não achei os quadros que eu queria. Fazer o quê? Tá. Eu vou sair da fila agora. Eu vou sair da fila agora. Essa máscara horrível tá horrível. Espero que vocês tenham me escutando. O quê que aconteceu? Eu vim comprar os quadros e os enfrechos da cozinha. E como eu falei a vocês, tem que ser rápido. Eles anunciaram no Instagram, tem que vir correndo comprar. Não achei mais o quadro, só achei um. Que é o da cozinha, mas os dois da sala eu não achei. Então eu vou deixar pra estar semana. Quando surgir novidade, eu vim pra cá de novo. Eu tô na fila agora. E... O que eu quero, eu não vou levar. Fazer o quê? Quando eu chegar em casa, eu mostro a vocês o que foi que eu comprei. Já comprei o armário. E agora eu tô voltando pra casa. Cheguei em casa agora. Eu pensei que eu ia chegar agora. É cansada. E... Tirar os armários. Mas o meu irmão, lindo e maravilhoso, já veio tirar os armários. Êêêêêê! Gente, como tá a minha sala? Está essa bagunça. Cheguei das compras, botei o negócio ali. Cheguei agora. Então... Eu vou tomar um banho. E... Almoçar. Tá. Vou tomar logo um banho. Porque quando eu chego da rua, a única coisa que eu faço é tomar um banho. E eu ver se eu lavo esse cabelo. Como é bom chegar em casa e tomar um banho. Gente, eu tava morrendo de dor de cabeça. Ignorem. A bagunça, ignorem. Reforma. Tava morrendo de dor de cabeça. Doura pra chegar em casa e tomar um banho e lavar o cabelo. Eu tô com... Isso aqui assim, azul. Mas não é violeta não, tá, gente? É aquela manteiguinha... É... Da Soft Hair. Essa aqui é coco com açaí. Que é da cabelo loiro, mas eu resolvi usar ela. Então eu lavei o cabelo e botei em hidratação. Gente, tô cansada. Tô cansada. Eu fiz a saga do meu armário agora de manhã. E, gente, eu fui em todas as lojas que tava aberta aqui em Cajazeiras. Porque são poucas. E não tinha um armário. Na verdade, a minha temuzia foi demais. Já era pra ter comprado ontem o armário no mesmo local que eu comprei a pia. Mas eu achei que tava um pouco cara. Tava de 600. E eu já tinha visto esse mesmo armário por... 400. Eu fiz, não. Eu vou procurar um pouquinho que até 480 a gente compra, né? Aí, então. Eu fiz minha saga agora de manhã. Andei, andei, andei. E não achei o armário. Mas, pelo menos, essa andada que eu tive hoje, eu consegui achar o balcãozinho pro meu lugarzinho do café. Do tamanho que eu queria, do jeito que eu queria. Eu achei. Então, já deixei guardado na loja já. Porque eu não vou trazer ele agora. É. Isso aqui tá feio, eu também acho. Esse quarto aqui é por último. Esse quarto aqui vai ficar lindo. Mas não agora. E... O que eu tava dizendo? Aí, eu fui... Resolvi voltar novamente pro fazendão. Que foi onde eu comprei a minha pia. E o armário tava de 480. Eu tinha visto ele ontem de 600. Então, ele tava de 480. Aí, eu fiz ói. Sabe de uma? Não vou ficar procurando mais, não. Eu vou levar. Ainda ganhei ainda desconto. Porque eu paguei a vista. Ainda ganhei desconto ainda. Que foi... De 480 foi pra 450. Né? Então, ganhamos 30 reais de desconto. Tá vendo aí como é bom ter dinheiro? Como é bom se programar, se organizar. E comprar a vista. Porque você tem desconto. E também você não fica... Eu, Lilian Reis, penso assim. A minha obra da cozinha. Nessa brincadeira, só com material, eu gastei 300 e pouco. Vamos botar assim uns... Uns 400. Porque eu tive que comprar... Cano, esses negócios e tudo. Tá. Imagine eu botar isso no cartão. Eu vou passar quase 4 meses pagando isso. Então, eu prefiro juntar o dinheiro, né? Ah, eu vou fazer uma obra. Eu vou gastar X. Eu vou juntar esse dinheiro até eu ter esse dinheiro na mão. E comprar tudo à vista. Porque aí você já se leva logo do bagulho. Certo? E não fica toda endividada. Então, é... Por isso que é bom. É por isso que eu falo a vocês. Eu não uso cartão de crédito. Eu só uso cartão de crédito realmente se for uma necessidade. Como foi no caso do meu celular. Então, eu precisava comprar um celular de mil reais. Eu usei o cartão de crédito de minha mãe. E mesmo assim, eu dividi em 5 vezes. Para não ter shabu de... Eu estar mais e mais de meses pagando, né? E a única coisa que eu vou usar o cartão novamente. Quando eu pagar de... O celular. Que eu acho que eu termino de pagar o celular em setembro. É comprar as telhas do quarto. Que eu vou precisar realmente usar o cartão. Mas fora isso, não. Então, eu fui. E acabei comprando o meu armário no Fazendão. Eu não trouxe montado. Porque não tem comum. E vou ver se meu irmão monta hoje ou amanhã. Qualquer coisa. Eu gravo para vocês. Se não montar hoje. Aí no próximo vlog. Aparece lá. Ele montando o... O armário, tá? Vou tentar gravar minha rotina para vocês. Porque não tem como eu gravar vídeo. De cabelo. De maquiagem. Nem outro assunto. Porque o meu quarto virou... Minha cozinha. Então, não tem condições. Sem condições nenhuma. Tá? E fala também que eu estou sem água. Porque ele ligou a transmissão. Mas vamos lá. Comprinhas! Gente, as minhas comprinhas... Peraí, peraí, peraí. Para não dar pala aqui. As minhas comprinhas! Ai! Olha! Comprei. Comprei a minha tão amada. Tão querida. Tão sonhada. Tão adiada. Frigideira funda. Dizendo assim. Gente... Deixa eu ver se tem o nome dessa frigideira. Frigideira work antiaderente. Comprei! Eu tenho a do meu kit. Que ela é grande também. Mas eu queria essa aqui. Essa aqui que é fundona. Né? E eu estava atrás dela. Só que eu estava achando de 80, 90. Então eu estava adiando. Quando foi o mês passado. Eu achei num atacadão. De 55 reais. Só que aí eu não trouxe. Eu vou deixar para comprar junto com a... Com a panela de pressão. Aí eu entrei na Siso. Para olhar o liquidificador. Que acabou também. Não tem mais o que eu queria. Promoção! Trinta e nove e noventa. Então quarenta reais eu... Ó, eu vou levar logo. Porque se eu adiar. Para mais um mês. Eu não vou comprar essa frigideira nunca. E gente, eu estava olhando. Vendo lá no... Nos vídeos. O pessoal usando essa frigideira. Ela é fundona. Ai! Comprei minha frigideira. Antiderente. Primeiro vídeo que eu vou fazer com ela. Eu acho que eu vou fazer um... Stroganoff de camarão. Ou camarão do coco bambu. Estou vendo aí o que eu vou fazer com camarão. Mas vai ser velho. Ai! Linda! Comprei na no Siso, tá? Daqui de várias vezes. Comprinhas das 10 e Cia. Eu vou mudar a câmera de lugar. Para vocês verem aí as minhas comprinhas das 10 e Cia. Minhas comprinhas das 10 e Cia. Gente, essa loja das 10 e Cia. Ela é tudo de 10 e 20. No cartão. Ou no débito. Fica 22 e 11. Tá? Mas é tudo 10 e 20. Nesse valor. Tudo 10 e 20. O meu quadro da cozinha. Que eu estava louca quando eu vi no Instagram deles, tá? E eu fiquei com medo de não achar. Só tinha ele. Estava bem escondidinho. Que é um dos quadros para enfeitar a minha cozinha. Café. Menu. Olha. Foi 20 reais, tá? No cartão fica 22. Comprei essas três taças de champanhe. Estava 3 por 10. Então eu comprei. Para a semana quando eu for lá. Eu vou ver se eu compro a de chope. Porque não tinha chegado ainda. Então eu preciso comprar a taça de vinho e de chope. Então eu comprei essa de champanhe aqui. Que dá para tomar vinho. Comprei esses dois copos. Eu achei ele tão lindo. Eu vou comprar mais dois. Eles são 2 por 10. A taça foi 3 por 10. E os copos 2 por 10. Comprei essa cumbuca. Porque eu preciso de cumbuca para estar separando os ingredientes, né? Que a gente agora vai ficar mais chique. Então eu comprei essas duas cumbucas de alumínio. Duas por 10 também, tá? Comprei essas três cumbucas de louça. Eu tenho uma branca, só que ela é maior. Cada uma foi 10 reais, tá? Comprei. Na hora da gente fazer nossas receitas. Separar os ingredientes. Ficar mais bonitinho, né? Então cada uma foi 10 reais. Gente, eu achei essa caneca a coisa mais linda. Tem rosa, azul e verde. Eu trouxe a rosinha. E essa caneca foi 10 reais, tá? Eu achei linda. Eu vou comprar mais duas dela. Linda, né? Ai, linda, 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 linda. E eu comprei um conjunto com três pratos. Que também é pra gravar vídeo, tá? Pra não estar mostrando aqueles pratos feios pra vocês. Eu comprei. E é 3 por 20, tá? Esses três pratos fundo aqui. É 3 por 20. Depois eu vou comprar, acho que, duas xícaras. Desse mesmo modelo lá. Acho que a xícara é 10 reais uma. E comprei também essa travessa. De vidro. Pra poder fazer doces, pavê e tudo. Eu não sei se ela vai no forno. Não tenho certeza se ela vai no forno. Né? Mas, pra fazer o que eu quero. Essa aqui é o ideal. Então, essa aqui foi a minha comprinha da 10 e Cia. Acordou? Quer acordou? Você já acordou do seu sono da beleza? Já carregou as baterias? Que? Que? É três fases. Que? A? A vovó bigando com a caçorra. Foi? Ai, a cotada da vovó. Biga oi, meninas. Eu sou muito linda. Muito fofa. Muito gorda. E vovó gosta de... Moder, minhas buceças. Moder. Moder, minhas buceças. Vó? Dê tchau. Dê tchau. Alô? Como é que faz alô? Alô? Alô, Agatha? Cadê a Agatha? Alô? Ah, Maria. Ah, Maria doida. Ah, senão, Maria. Dê tchau. Dê tchau a ela, dê. Vai, tchau. Vai. Tchau. Tchau, guardinha. Tchau, guardinha. Tchau, guardinha. Tchau, guardinha. Vó. Eita, Maria. Ó, vó. Vem cá, vó. Tira a boca. Ela vai pegar o outro. Vem cá, vó. Vem cá, vó. Vem cá, vó. Obrigada. Tá pra onde agora? Hein? Tira a roupa da boca, menina. Vem cá, vó. Tome. Tome toco de gente. Hum, é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É o jornal? É o jornal? É? É. Tchau. Vai botar o quê na boca, a garrafa, agora? Tchau. Tá dando tchau pra quem? Vem cá, toco de gente. Toco de gente. Cadê a Belinha? Ó, Belinha. Cadê a Belinha? Desça. Vai dar uma ousadia. Tchau. Tchau, vó. Tá nem aí pra mim. O Agatha. Tá? Nem que essa aluna que tá beijando. Não sabe que essa pessoa é... Menina, pai de arte, menina. Imagina na rua. Imagina se tivesse no quarto, na casa dela. Ele quer pegar. Ela quer pegar o quê, irmã? Provavelmente ela viu. Ela quer pegar o quê, irmã? Né? E a gente levar sempre pra casa é uma coisa. Pois é. Tá aprontando, né, vó? Vem cá. Não. Tá dando botão dali. Ela tirou. E tá onde? Eu guardei, né? Pra não quebrar. Ai, Jesus. O que é que faz com essa criança, meu Deus? Deixa isso aí. Agatha, não. Deixa aí, rapaz. Menina. Vovó abusada. Menina. Um cun? Que? Não fica teto. Deixa a cachorra. Ô, vó. Nê? Vai dar, não? Oi. Deixa o lençol aí. Deixa aí. Deixa aí. Uai. Vai ficar quieta? E vamos encerrar o dia de tocar. Vamos, gente. Mostrei um pouquinho do meu dia pra vocês, né? Que foi um pouco corrido. E... Amanhã eu vou ver se eu gravo mais coisas pra vocês. Hoje eu passei a maioria... Amanhã toda na rua. Cheguei cansada. E... Tô de beguicinha. Muita beguiça. E eu ia ficar em casa, que eu ia lavar a geladeira, que eu descongelei. Desliguei ela e não liguei. Só que... Tá tão cheio de poeira que eu resolvi botar pra cá de minha mãe. Eu comecei a espirrar, que nem louca. E resolvi botar pra cá de minha mãe. Olha o cabelo que eu botar. Cheguei da rua, lavei o cabelo. É. Botei na detação. É. 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 É, vô. É, vô. E... Vou encerrar o meu dia com vó. É. Gaiata. Encerrar o meu dia com vó. Né? Tô cansada. Muito cansada. E com dor de cabeça quando acaba. Bom, esse foi o meu dia pra vocês. Espero que tenham gostado. Esses dias vai ser assim. Eu vou gravar pequenas coisas do Minha Rotina. Porque, como eu já falei aqui, nesse vídeo, não tem como eu gravar os outros vídeos que eu gravo diariamente. Culinária, é, alguma coisa pra cabelo e tudo. Porque o meu quarto de gravação virou cozinha e minha casa tá uma bagunça total. Então, vai ter um pouquinho da minha rotina. Vai ter vlogs falados pra vocês, tá? Só pra vocês não ficarem sem vídeo. Mãe? Dá tchauzinho. É pro vídeo. É pro vídeo. Vai aparecer no YouTube. Né, vó? E ela tá lá. Tá comendo o que agora, menina? Aqui é assim. Vê que eu tava na boca... Ah, o negócio verde de novo na boca. É, porque a Agatha não tá comendo papel, tá comendo plástico. É neste nível. Toda hora tem que ver que essa menina está na boca. É você mesmo que eu tô falando mal. É, eu não tomei isso da sua mão porque você pegou. Entende? 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 Então é isso, meninas. Até o próximo vídeo. E fica aqui avisado que essa semana vai ter vlog falado pra vocês. Então vai ter um pouquinho da minha rotina, certo? Vou mostrar como é que tá assim o andamento. A sandália da minha, como é que tá? Como é que tá a sandália da minha? Onde o dedo tá? Tá no terceiro dedo. Vem cá, vem. Vem consertar a sandália, vem. E é isso aí. Um beijo, chega, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Que agora eu vou consertar a sandália de Agatha, que está no terceiro dedo. Tchau.